Este é um merengue tropical Bailam pelo mundo afora De Porto Rico a Trinidad Renasceu em Salvador Pra sentir o teu sabor Pra sentir o teu calor Num merengue repleto de amor Pra sentir o teu sabor Pra sentir o teu calor Num merengue repleto de amor Cada terra com seu ritmo Com seu modo de dançar Vem curtir o nosso merengue tão gostoso De vai lá Mas se toco um merengue eu vou Mas se rola um merengue eu vou Vou dançando um merengue como danço um tchá 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 Mas se rola um merengue eu vou Mas se toco um merengue eu vou Vou dançando um merengue como danço um tchá 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 Este é um merengue tropical Vem bailar pelo mundo agora Belas negritas tropicanas Bailam pelo mundo agora De Porto Rico a Trinidad Renasceu em Salvador Pra sentir o teu sabor Pra sentir o teu calor Um merengue repleto de amor Pra sentir o teu sabor Pra sentir o teu calor Um merengue repleto de amor Cada terra com seu ritmo Com seu modo de dançar Vem curtir o nosso merengue Tão gostoso de bailar Mas se toca um merengue eu vou Mas se rola um merengue eu vou Vou dançar um merengue como danço um tchá-tchá-tchá Mas se rola um merengue eu vou Vai se toca um merengue eu vou Vou dançar um merengue como danço um tchá-tchá-tchá Ai 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 Música Música No seio da mata quilombo ressurge de novo Abra um caminho que o reggae é do povo Oi, 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 é nossa cor Pretos e brancos nascidos da flor de gexá Arquetos que abrem-se pra bestejar Oi, 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 a nossa cor Na luz desse mar eu vou navegar Na luz desse mar eu vou navegar Eu vou, eu vou no balanço do reggae Eu vou, eu vou no swing do reggae Então abra cadabra toda a nossa fé Então abrem-se os anjos do nosso povo a xerê Oi, 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 oi O seio da mata quilombo ressurge de novo Abra um caminho que o reggae é do povo Oi, 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 é nossa cor Pretos e brancos nascidos da flor de Jeixá Guetos que abrem-se pra festejar Oi, 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 a nossa cor Na luz desse mar Eu vou navegar Na luz desse mar Eu vou navegar Eu vou, eu vou No balanço do reggae Eu vou, eu vou No swing do reggae Então abra cadabra toda a nossa fé Então abres o césar do nosso puro axé Oíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Música Música